Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso encontro semanal sobre o despertaquante, quando eu trago conteúdos voltados para o teu empoderamento pessoal. E aí eu pergunto como é que está a sua energia, como é que está a sua alegria de viver, como é que está a sua esperança. É muito importante o cultivo da esperança. Uma pessoa sem esperança, ela praticamente perde o sentido da existência, porque se a gente não imagina que as coisas podem se transformar, que podem ser melhores, que nós possamos evoluir, que nós possamos superar nossos próprios limites. Fica difícil viver assim. Então é muito importante, eu costumo dizer, plante um pé de esperança dentro do seu coração e rigue o seu ser, a sua alma, com energias, com boas energias, com altas frequências, para que você possa dar um sentido à sua vida e que você possa extrapolar os seus próprios limites. O despertar de hoje eu vou estar falando desse tema limite de uma forma bastante interessante para você. Então vamos lá. Eu me determinei a não estipular limites para mim. Aprendi a sonhar alto e nos meus sonhos eu sempre busco a congruência entre o que acredito e o que pratico, visando evoluir como ser humano e contribuir para uma humanidade melhor. Então é muito comum as pessoas se limitarem, terem sonhos pequenos, terem aquela visão de pequenez. Mas quando nós olhamos para o universo, a lógica do universo é a abundância, é a grandeza, é a evolução constante, não para a evolução humana, a evolução do universo não para. Desde o início do Big Bang, astrofisicamente, o universo começou ali há 13,8 bilhões de anos atrás, então a evolução não para, os átomos foram criados, as moléculas foram criadas, os seres vivos foram criados, o ser humano com a inteligência magistral capaz de replicar a inteligência do cosmos, somos nós exatamente esse fluxo final da criação, e nós temos como nos espelhar no cosmos e evoluir, não estipular limites para nós, e estipular limites cada vez mais altos. No entanto, esses limites, eles precisam estar ancorados em ter um bom coração, em fazer o bem. É muito importante que a gente tenha essa consciência, o que eu chamo de uma ética cósmica. Quando nós desenvolvemos a consciência de uma ética cósmica, nós entendemos que somos seres quânticos, que a nossa vibração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações afetam, primeiramente, a nós mesmos. Tudo volta para a gente. Daí a gente, a importância de cultivar um bom coração, é exatamente entender que aquilo que a gente planta, que a gente semeia, a gente vai ter que colher. Então é inteligente fazer boas semeaduras, para que a gente possa ter o quintal da nossa existência, sempre florido, sempre lindo, para que a gente possa atrair borboletas e belas beija-flores. Então essa é a lógica da existência. Não estipule limites para você. No entanto, estipule que você possa ter valores sempre elevados, sempre voltado para o bem, sempre voltado para gerar benefícios. Primeiro sempre para você. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Isso é um egoísmo do bom, porque quando a gente se coloca em primeiro plano, cuidando da gente, nós vemos a importância do autocuidado. Então quando a gente sabe cuidar da gente, a gente sabe a importância de cuidar do outro, a gente sabe a importância de cuidar da natureza, porque a gente entende que tudo reverbera, tudo aquilo que a gente promove reverbera para nós mesmos. E aí a gente vai ter uma atitude de gerar benefícios para as outras pessoas, a partir dos benefícios que geramos para nós, e assim a gente contribui para o mundo melhor. Quero aproveitar para convidar você para participar do meu mini curso, salto quântico, online, gratuito, que eu liberei já a primeira aula, o efeito lua de mel. E nesse efeito lua de mel eu vou falar exatamente como tem casais que passam muito tempo, como se estivessem em plena lua de mel, 21 anos, tem 17 casais pesquisados. E aí exatamente eles conseguem manter o nível de dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer, a sensação de recompensa muito alto. E a primeira coisa que eu diria para você é que procure estar em lua de mel com você. Primeiramente, o maior desafio nosso, a nossa maior conquista é estar em lua de mel com a gente, é ter uma boa relação com você. Por isso que você não deve estipular limites para você, você deve estipular, na verdade, buscar elevar-se cada vez mais, para que você, elevando-se, tendo um bom coração, tendo uma conduta ética, cósmica, de fazer o bem para si, fazer o bem para o outro, fazer o bem cuidar bem, contribuir dessa forma para ser um cidadão planetário, despertando para uma consciência humana, onde a gente está comprometido com nós mesmos, com o outro e com a natureza. Desperte-se, acompanhe o nosso minicurso, que você vai ter conteúdos extraordinários e você já pode também usufruir da minha receita de café quântico, que é um café voltado para a prevenção das doenças, promoção de saúde e rejuvenescimento, e também desfrute da meditação do estado de presença. Essa meditação eu fiz especialmente para ancorar as pessoas no estado de presença, para que elas possam acessar o seu potencial, ao invés de estar pensando no que já passou, preocupada com o que vai acontecer, você vai acessar esse campo das infinitas possibilidades que está disponível para nós, e no presente, no aqui e no agora, é o momento certo para a gente acessar esse estado maravilhoso. Desperte-se, na próxima semana teremos mais um despertar aqui para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.